Em cada um dos acontecimentos, escutar o nome de Maria nos remete para uma experiência linda daquilo que é a graça do Pai. Abrir o coração hoje para perceber que uma mulher, ela tem o poder de ir até o coração do filho e fazer com que a graça se torne uma expressão da gratuidade. Era um casamento, era uma festa de casamento, como foi a festa de casamento de ontem. Para quem teve a missa de ontem, quando aquele pai havia preparado a festa de casamento. Quando mandou o convite para cada pessoa e cada um deles começou a dar uma desculpa. Sabe, eu tenho que cuidar do meu emprego, eu tenho que cuidar do meu campo. Outros mataram e fizeram uma série de coisas. O convite para o casamento é mandado todos os dias. O convite para o casamento é sinal de que Deus prepara uma festa para cada um de nós. E era um casamento naquele dia. Maria estava ali, os discípulos estavam. Jesus também estava naquele casamento. Com certeza Maria era amiga da noiva. E naquele instante ela começa a perceber que alguma coisa está estranha. O vinho estava acabando. E o vinho acabar numa festa era sinal de que a festa tinha sido um fracasso. E ela observa o movimento. Ela observa o cochicho das pessoas. E ela chega para o filho. 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 O vinho. O vinho acabou. Jesus olha para ela e vai dizer, mulher, ainda não é a minha hora? Ainda não chegou a minha hora? Mas Maria, ela não tem dúvida, porque mãe não tem dúvida. E aquilo que ela vai dizer, olha para aqueles homens e dizem para ele, fazei tudo o que ele vos disser. Não era a hora, mas ela antecipa a hora. Não era o momento, mas ela faz o momento acontecer. Porque mãe tem esse poder. Mãe tem esse poder de fazer com que as horas passem mais rápido. Ou fazer com que elas se eternizem. Mãe tem o poder de interceder por aqueles que estão ali e compreendem a graça que vem de Deus. E ela pede para encher. Ela pede para fazer tudo aquilo que ele está mandando. Jesus olha e manda encher seis talhas que estavam ali. Povo santo, quanto cabia em cada talha? Cabiam? Cabiam? Cabiam cem litros. Eram cem litros cada uma delas. Seiscentos litros. Jesus coloca e pede para colocar água e transforma a água em... E aquilo se dá como sinal de misericórdia. Aquele homem não sabia de onde vinha a água. Ou de onde vinha aquele vinho que era novo. Que era bom demais. E disse, olha, todo mundo serve. O vinho melhor no início, quando o povo está embriagado. Que já não sabe de nada. Aí serve o menos bom. Mas vocês guardaram o vinho melhor até agora. E aí a gente começa a entender a dinâmica do Evangelho. A gente começa a mergulhar naquilo que é o propósito de Deus. Maria antecipa o milagre. E o primeiro milagre de Jesus consiste em fazer tudo o que Ele vos disser. Quem faz aquilo que Deus pede, não erra. Quem faz aquilo que Deus pede, não se equivoca. Quem faz aquilo que Deus pede, consegue contemplar um milagre maior. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Pergunta assim para ela. O que Deus anda você mandando fazer? O que Deus anda te pedindo para fazer, criatura? O que Deus anda te pedindo para fazer? Ele pediu para encher as talhas. E aí a gente precisa aprofundar na teologia. As talhas era para lavar as mãos. Era momento de purificação. Chegava-se na festa. Tinha aquele tanto de talhas. E eles colocavam a mão para purificar. Aquilo que era para purificar foi enchido agora de amor. Não era mais uma água qualquer. Era o sangue dEle. O vinho era melhor. Porque era Ele. Era Ele quem estava na festa. E quando Deus faz, as pessoas dizem assim, Padre, o primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho, 600 litros. O povo ficou mais tonto ainda. Ficou mais bêbado do que estava. E aí a gente começa a entender o mistério de Deus. Tudo com Deus é abundância, povo santo. Deus não dá mais ou menos. Por isso que as talhas foram enchidas até a boca. Com Deus é multiplicado. E é sempre dado o maior de todos. E é por isso que a gente olha. Porque o primeiro milagre de Jesus é para chegar e renovar a nossa vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela. Hoje as suas talhas serão, serão cheias de amor. Hoje as suas talhas estarão cheias de amor. Mas para estar cheia de amor, presta atenção. Para estar cheia de amor é preciso esvaziar-se. Para estar cheio de amor é preciso tirar os excessos. Para estar cheio de amor é preciso tirar aquilo que não dá sentido. E aí você vai entendendo que o primeiro milagre de Jesus não foi transformar a água em vinho. Não foi esse aos olhos humanos. O primeiro milagre de Jesus foi outro muito maior. O vinho na Bíblia significa alegria. O primeiro milagre de Jesus foi devolver alegria para aqueles que não tinham alegria. Talvez seja isso que a gente esteja precisando. Que seja devolvida alegria para cada um de nós. Que seja reconstruída a alegria para cada um de nós. O primeiro milagre de Jesus não foi na igreja. O primeiro milagre de Jesus não foi na sinagoga. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, criatura. Porque era uma aliança. Uma aliança profunda. Uma aliança que restaura e que santifica. Uma aliança que dá vida. E naquele primeiro momento a gente percebe que o primeiro milagre de Jesus não foi curar um paralítico. O primeiro milagre de Jesus não foi devolver a vista aos cegos. O primeiro milagre não foi ressuscitar um morto. Mas o primeiro milagre foi devolver a vida. Encher as talhas de alegria. E quando se enche de alegria, a gente tem mais força para poder caminhar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela. Deus já está fazendo milagre na sua vida. Se está faltando alegria, é porque você não bebeu do vinho novo, criatura. E aí você vai entendendo que é nesse momento que Deus vai dando respostas. Maria é a intercessora por excelência. Como a mãe da gente. Mãe não intercede para a gente? Sim ou não? Se ela sabe que tem um emprego lá e se ela tem uma certa influência, ela corre lá e fala assim. Dá para o meu filho. Deixa o meu filho vir. Se ela sabe que está com dificuldade, ela vai lá e intercede. Se ela sabe que tem um problema, ela vai lá e intercede. E Maria foi, intercedeu. As mulheres na Bíblia são intercessoras. As mulheres na Bíblia são fortes. As mulheres na Bíblia sabem aonde elas querem chegar. Olha a primeira leitura de hoje. Esther era uma rainha linda. A mais linda de todas as rainhas. Ela vai até o rei. Enquanto ela está entrando. Enquanto ela está entrando no palácio, o rei olha para aquela mulher que vem. E se encanta com a beleza. Uma beleza que desconcertava. E ele vai dizer. Esther, encontraste graça diante de mim. Peça o que quiser e eu te darei. A metade do meu reino, se você me pedir, eu te darei. Esther não pede fortuna. Esther não pede riqueza. Ela olha para ele e diz. Se eu encontrei graça diante de ti. Salva a minha vida. E salva a vida do meu povo. Ela intercede por aquele povo. Ela é a intercessora como Maria que vem para nos levar para o coração do Pai. Como Maria vem para encher as nossas talhas. E fazer a festa acontecer. Olha para essa pessoa mais uma vez. Diga para ela. A festa não pode parar, criatura. Deus não quer que a festa pare. Ele traz. Ela traz. O vinho novo. Jesus é esse vinho que revigora. Jesus é esse vinho que dá sentido. Jesus é esse vinho que dá vida. Olha para essa pessoa mais uma vez. Fala assim para ela. Em quantas festas você já foi? Padre do céu. Agora a pergunta que eu quero saber. Olha para essa pessoa aí e pergunta assim. Em quantas festas você já foi? Que você voltou no outro dia caindo. Eu não, padre. Eu sou comedido. Tá bom. Em quantas festas você foi? Você ficou meio tonto. Você bebeu muito. Aí você achou que você estava alegrindo a Silva, né? Já viu o povo que bebe? Aí começa. Rir. Fala inglês. Francês. Faz 500 viagens. Torna amigo de todo mundo. Abraça. Beija. É aquela coisa. Uma alegria aparente. Não é essa da alegria que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que Deus hoje vai encher as suas talhas de alegria. E para enchê-la, Ele vai arrancar aquilo que está te matando. Para enchê-la, Ele vai tirar aquilo que está roubando de você. A sua alegria. Para encher, é preciso esvaziar-se. E aquele que se esvazia e se deixa encher de Deus, percebe a graça que transborda dEle. É por isso que Ele vai dizer, alegrai minha filha. Olhar e ouvir isso. O rei se alegrou com a tua presença. Olha de novo para essa criatura que está do seu lado e diga para ela. Deus está contente com você, criatura? Ele está feliz com você? Ele está fazendo festa para você? As suas atitudes? Está deixando faltar o vinho? Ou está aumentando o vinho? Povo santo. Tudo nessa vida é ilusão. A gente sai, se diverte. Às vezes você chega no outro dia, terrível, daquele jeito. E você acha que isso é alegria. Chega uma hora que tudo isso passa. Chega uma hora que já não encontra mais sentido. Chega uma hora que não vale mais apenas e que você quer aquilo de verdade que enche o seu coração. É por isso que hoje a segunda leitura fala para nós de uma mulher vestida de sol. Trazendo a lua e as estrelas sobre os seus pés. Uma coroa de estrelas sobre a cabeça. E ela estava brigando com um dragão. É Nossa Senhora do Apocalipsis. É aquela que vem para destruir todo o mal. O dragão queria comer o menino. Mas ela vence como um rio. Porque o menino tem que governar o mundo. E aí a palavra nos situa naquilo que nós somos. Quantos dragões nós enfrentamos. Quantos dragões querem roubar de nós a paz. Quantos dragões querem te atacar e querem destruir a sua vida. Sabe, tem gente que chega na vida da gente e é dragão. E às vezes é um dragão terrível. Que aparentemente parece ser tão bom. Mas que depois vai roubando tudo aquilo que está dentro da sua talha. Olha para essa pessoa mais uma vez, por favor. E diga assim para ela. Para de ser dragão na vida dos outros, criatura. Para de ser dragão na vida dos outros. De vez em quando você é dragão. De vez em quando você também é dragão. Na vida do outro. De vez em quando a gente vai lá somente para adquirir aquilo que a gente quer. E roubar aquilo que o outro tem. E aí a gente vai percebendo que hoje o milagre se dá. Porque ela nos traz alegria de novo. Fazer uma cura, povo santo. Ou proclamar uma cura. Uma cura física é a coisa mais simples de se proclamar. Quando o Espírito Santo revela. É aonde a gente diz e é Ele quem revela. Porque não se trata de nós. Mas o grande milagre que Deus quer hoje. É pessoas que tem um coração cheio de alegria. Esse é o maior milagre. Hoje quando você acordou. Você agradeceu. Hoje depois você viveu tudo aquilo que você tinha vivido. Como você viveu. Será que você agradeceu. Será que você louvou. Será que você disse obrigado Senhor. Por cada momento olhou para a sua família e disse. Obrigado pela minha família. E aí a festa acontece. Porque a festa só acontece. Quando nós damos espaço para Deus ser o vinho novo. E é Ele que é o vinho novo. Ele se dá. Ele se oferece. E Maria é aquela que faz com que a graça aconteça de uma forma mais rápida. Você ama a sua mãe? Você ama a sua mãe? Quero isso forte hoje. Você ama a sua mãe? Você deixa qualquer pessoa nesse mundo falar mal da sua mãe? Então não fale mal da mãe do meu Senhor. Não fale mal dela. Porque eu tenho certeza que o filho não vai gostar. E aí a gente começa a perceber. Não é brigar com os outros. Não é isso. Mas é olhar para a figura de Maria e perceber. Que ela vai passando a frente. Que ela pisa em tudo aquilo que é um mal. E quando eu me coloco nas mãos dela. Eu consigo alcançar a graça. Já ouviu gente dizendo assim? Você é bobo demais. Tem que pedir para ela. Por que não pede direto para ele? Fala direto com ele. Por que você não fala logo direto com ele? Eu imagino que no céu é assim. Jesus deve ter um monte de coisa para fazer lá. Ele ficou culpado com um monte de coisa. Aí Nossa Senhora chega para ele e fala assim. Filho. Olha lá embaixo. Está te pedindo uma graça. Ele olha para ela assim. Mãe. Mãe. Espera só um pouco. E ela fica atrás. Filho. Está te pedindo lá embaixo. Por que mãe faz assim? Eu observo pela minha mãe. De vez em quando ela manda umas mensagens para mim. Aí ela fala desde assim. Filho. Atende fulano. Atende fulano que está precisando. Primeiro eu dou uma bronca nela. Eu falo assim. Mãe. Pede para ligar na secretaria. É assim que faz todo mundo. Pede para ligar. Ela fala assim. Filho. Mas atende essa pessoa. Eu nem respondo para ela. Depois quando passa o tempo. Eu falo assim. Liga para essa pessoa aqui. Foi a mãe que pediu. E o filho quando ama a mãe. Ele não nega um pedido da mãe. Maria pega tudo aquilo que é nosso. E leva até ele e fala assim. Olha filho. Ele está precisando agora. E ela fala assim. Ainda não está na hora dele não. E ela diz assim. Mas vai. Faz. Faz. Porque é meu filho. Porque eu também o amo. Porque também é importante para mim. E aí a graça vai se dando. Em cada momento de fé. É a nossa mãe. Que intercede por nós. É a nossa mãe. Que permanece do nosso lado. Aquilo que Maria mais ama fazer. É nos levar e apresentar. Para o filho dela. E quando ela chega. Ela passa na frente de todo mundo. Ninguém para essa mulher. Ninguém para. E aí quando a gente compreende isso. É Deus agindo. De uma forma sempre nova. E a festa de casamento. Ela continua. Porque Deus. Está presente. Observa. Todo tipo de relacionamento. Todo. E qualquer situação na sua vida. Ela chega ao fim. Quando Deus foi colocado de lado. Quando você deixou Deus de lado. A coisa desandou. Quando você não rezou com aquela pessoa. Que estava do seu lado. Foi aonde. A coisa desandou. Aí a festa acabou. E às vezes com uma tristeza. E um vazio tão grande. Que as talhas. Você começa a preencher com um monte de coisa. Você começa a colocar um monte de bagulho velho. Que não presta para nada. E você acha que é alegria. E depois para tirar. Vai doer. Depois para tirar. Vai doer muito. Porque para se encher de Deus de novo. É preciso arrancar. Aquilo que está sufocando. A sua história. E aí você percebe. Que é no colo da mãe. Que a gente descansa. Que é no colo da mãe. Que a gente percebe. Como Deus. Transforma a nossa vida. Olha mais uma vez para essa pessoa. E diga assim para ela. Você tem uma intercessora criatura. Você tem uma intercessora. Olha para ela. Você não está sozinha não. Tem uma mãe que cuida de você. Aí você fala assim. Padre. Mas a minha mãe já está lá no céu. Melhor ainda. Está mais perto. Está rezando por você. Está pedindo como sinal da graça. Hoje eu quero que você faça essa experiência. Fique de pé. Fique de pé agora. Pegue os seus braços mais alto. E mesmo de máscara hoje. Mesmo com essa máscara. Fala o nome da sua mãe bem alto. Mais alto. Mais alto. Agora estenda as suas mãos. É assim. Você chamou por ela. Quando a coisa estiver difícil. Fala. Nossa senhora. Grita bem alto para ela. Porque é onde ela vai vir ao seu encontro. É assim que é mãe. Mãe da gente tem até cheiro. E de vez em quando a gente até sente o cheiro dela de noite. Mesmo não estando perto. Mãe da gente. Eu não sei qual que é a comida que a sua mãe faz. Que você mais ama. Mas a gente lembra. Daqueles momentos. Ou lá na sua casa. Nas palavras da sua mãe. Na presença dela. Hoje eu dizia no encontro. Quando Jesus estava caído. Ela chegou. Abraçou a cruz. E disse para ele. Eu estou aqui filho. Vai até o fim. Quando todo mundo desaparece. Ela vem. Ela permanece. Ela permaneceu até o fim. Enquanto todo mundo foi embora. Aos pés da cruz. Ela permaneceu de pé. Só quem é mãe sabe o que é isso. E vocês que são mães. Eu tenho certeza que tem um amor tão grande pelos filhos. Mãe fala assim. Se eu puder. Eu sofro pelo meu filho. Nossa senhora fala o mesmo. Quando a gente sofre. Ela nos carrega no pão. É por isso que hoje. Ela quer encher. As talhas da sua vida. É por isso que hoje. Ela quer te devolver alegria. Mãe tem razão em tanta coisa. Meu Deus. Quando elas falam e a gente não escuta. O sofrimento é muito maior. Às vezes a gente fala que elas são chatas. Às vezes a gente fala que elas são ultrapassadas. Viveram em outro século. Mas ela tem tanta sabedoria. E tanto amor. Que ultrapassa a barreira do tempo. Hoje Nossa Senhora. Está entrando na sua casa. Está entrando na sua vida. Está devolvendo alegria. Olha pra ela. Eu me consagro a ti. Mãe de Deus. Eu me consagro a ti. 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 Eu me consagro a ti.